Ele é tão fofo e chama Chocoquete O seu nariz tem cor de chocolate Com seus bigodes antenados Sempre o primeiro a saber Talentoso, criativo Brinca com você Chocoquete Sempre cheio de energia Chocoquete é Muito animado Chocoquete Ele adora Hello Kitty Chocoquete é Muito antenado Com seus bigodes antenados Sempre o primeiro a saber Talentoso, criativo Vou brincar com você Chocoquete Sempre cheio de energia Chocoquete é Muito animado Chocoquete Ele adora Hello Kitty Chocoquete é Muito antenado Chocoquete 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 É um pinguim que chama muita atenção E é muito levado O seu bicho de estimação O jacaré Muito irado Quando crescer quer ser um cara famoso E chamar atenção Faz caretas muito engraçadas Enquanto toca a guitarra Batimaru Batimaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Batimaru Batimaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Quando crescer quer ser um cara famoso E chamar atenção Faz caretas muito engraçadas Enquanto toca a guitarra Batimaru Batimaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Batimaru Batimaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Queropi 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 Quem vem pulando aí? Meu amigo queropi Um sapo sorridente Queropi Depois de jogar beisebol Adora brincar no sol Brincar com seus amigos Zigue, 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 zague Faz o bumerangue Zigue, 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 zague E ele sempre volta Pro queropi 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 Quem vem pulando aí? Meu amigo queropi Um sapo sorridente Queropi Depois de jogar beisebol Adora brincar no sol Brincar com seus amigos Zigue, 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 zague Faz o bumerangue Zigue, 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 zague E ele sempre volta Pro queropi 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 As cortinas se abrem Luz no palco Hora de impressionar Junto com a Hello Kitty Seu piano Vamos nos apresentar Tocar guitarra E jogar bumerangue Fazer estátua Hora de chocolate Eu vou pro show Eu vou pro show De talentos Eu vou pro show Eu vou pro show De talentos Eu vou pro show Eu vou pro show De talentos Eu vou pro show Eu vou pro show De talentos Show de talentos Da Hello Kitty E seus amigos Luneta na mão Use a imaginação O vento leva a gente pra frente Vamos navegar em uma ilha ancorar O mapa mostra um tesouro à frente Vamos lá O tesouro eu vou encontrar Vamos navegar os sete mares com a Hello Kitty Sempre imaginando histórias novas com os meus amigos Vamos embarcar na aventura com a Hello Kitty Seus amigos Seus amigos Uou 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 Vamos navegar em uma ilha ancorar O mapa mostra um tesouro à frente Vamos lá O tesouro eu vou encontrar Vamos navegar os sete mares com a Hello Kitty Sempre imaginando histórias novas com os meus amigos Vamos embarcar na aventura com a Hello Kitty Seus amigos Seus amigos Uou 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 Se de repente algo acontece E a gente não consegue explicar Isso é um mistério Isso é um mistério Junte os amigos Vamos investigar Com a lupa na mão Vamos procurar Prestando atenção Muitas pistas escondidas Eu vou encontrar Eu quero desvendar O mistério Nada escapa Da nossa investigação Se de repente algo acontece Que a gente não consegue explicar Isso é um mistério Junte os amigos Vamos investigar Com a lupa na mão Vamos procurar Prestando atenção Muitas pistas escondidas Eu vou encontrar Eu quero desvendar O mistério Nada escapa Da nossa investigação Eu quero desvendar O mistério Nada escapa Da nossa investigação Na roda gigante Eu vou andar Na montanha russa Me aventurar Girando num carrossel Eu vou brincar Mais algodão doce Mais algodão doce Eu vou buscar Com a turma da Hello Kitty Eu vou me divertir Com meus amigos Os barcos E os barcos marus E os barcos marus Chocoquete E os barcos marus E os barcos marus Com a turma da Hello Kitty Eu vou me divertir Com meus amigos E os barcos marus E os barcos marus Com meu amigo E a turma da Hello Kitty Obrigado.